Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assedos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Yara Becker chamado Todo Mundo e Eu. Yara mora em Minas Gerais, é formada em letras e atua como professora, roteirista e atriz. Já o seu livro chamado Todo Mundo e Eu, o livro conta as aventuras de Alice, uma menina muito boa, esperta e curiosa, capaz de se envolver em muitas situações embaraçosas e deixar sua mãe com os cabelos em pé. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Todo Mundo e Eu. Abre aspas. Meu irmão não podia comer banana nanica e isso é outra coisa que não entendo. Minha mãe me dizia que nanica era coisa pequenininha, mas a banana da casa do meu avô era enorme e eles chamavam de nanica. Esse português é muito complicado. As bananas ficavam no porão para amadurecer e minha avó dormia no sofá com a chave no bolso. Meu irmão roubava a chave da minha avó, pegava as bananas do porão e jogava por cima do muro para eu pegar e ela continuava dormindo e não percebia nada. Fecha aspas. O livro está à venda diretamente com a autora pelo Instagram. Vale ressaltar que a autora possui dois longas disponíveis no YouTube. A Flor da Pele, A Justiça Tem Rosto, A Flor da Pele 2, Um Caso Muito Especial e Muito Mais. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba, becker e ara. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro não me livro.